Sejam bem-vindos a mais um vídeo de truques e dicas do 3D Experience, onde nesta sessão iremos falar sobre como manter o conteúdo aberto nos widgets. Isto significa que dentro da minha plataforma do 3D Experience, a qualquer momento, em qualquer aplicação, eu abro o conteúdo, como neste caso no widget Product Structure Editor, em que eu quero verificar a árvore do meu helicóptero e verificar como ele está a ser desenhado. E a qualquer momento a plataforma pode-me pedir para eu fazer a atualização no browser, ou seja, terei que recarregar esta página, vou fazer um refresh. E assim que eu faço um refresh, o conteúdo não é carregado automaticamente. No entanto, no 3D Experience existe uma forma de podermos voltar a carregar este conteúdo sem termos que voltar a selecionar o helicóptero neste exemplo em concreto. Pelo que basta, só irem ao menu do widget, ou da aplicação em concreto, clicamos em Preferences. Se forem reparar, existe aqui uma opção que diz Automatically Reload Recents from Last Session, em que se eu picar nesta opção e fizer um save, e voltar a abrir o meu helicóptero, ele ao carregar, e quando fizermos um refresh, desta vez, garantidamente, podemos ter o conteúdo que foi carregado em último, volta a ser carregado automaticamente, sem necessitar de voltarmos a picar no helicóptero, ou na peça que pretendemos. Espero que tenham gostado, subscrevam o nosso canal no Youtube, sigam-nos nas nossas redes sociais, e para qualquer outra dica, nós estamos cá. D-Stream, 30 anos de existência.